É o seguinte, seu Anésio. Tenho uma surpresa pra você. Vem cá. O que que é? O que que tem, meu cara? Vamos lá. Vovó, vem cá. Vovó. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ajuda ele a abrir isso daí. Essa é demais. ai Caio olha só o véio está bem descolado o véio está muito feliz o véio está muito feliz o véio está com o pescoço muito engojado foi um rapaz um que gosta da gente que mandou fazer foi? é sério o Carlos Henrique ele que mandou fazer vô vem aqui agora vem aqui um rapaz que gosta da gente vem aqui segura aqui segura segura aí vó aí ó olha aqui olha lá que bonito olha lá vó vai atrás lá vai igual o vô lá isso isso aí ó ó muito bom muito bom aí ó que legal legal que bacana é o vovô e a vovó da predileta gente olha que bonito que quadrão onde que a gente vai pôr isso aí vó lá dentro lá dentro do banheiro não não você que pensa vai ficar na área vai vai ó onde vai ficar aqui ó vai ficar aí vai ficar aí vai ficar aí eu vou pegar uns preguinho eu vou pregar ah sim vou vou pregar sim é na área que vai ficar é nosso banner quando as pessoas vêm tirar foto com a gente ó olha lá ó é o nosso banner é olha lá que legal pessoal todo mundo que passar da rua aí vai ver o vovô e a vovó aí ó ó ó que lindo isso daí olha só olha lá que bonito não gostou avó eu gostei achei bonito mas só que na área eu acho que não é vamos dizer isso daí sabe pra que que é isso daí quando as pessoas vêm visitar aqui por exemplo vem alguém de fora vem visitar isso daí é o local onde a gente vai tirar as fotos o pessoal junta aqui assim ó e a gente tira as fotos aqui entendeu mas não precisa ficar aí não vai ficar aí sim vai ficar aí ó eu vou pegar uns preguinho depois ó e vou pôr lá ó e esse negócio daqui ó eu vou tirar esse daqui daqui ó tá vendo ó não não é jogar mas também a gente não é podia ver o que fazer com esse negócio aí né é tá feio né sabe o que que poderia pôr aqui o da dona Regina aquele lá muito mais lindo olha isso gente olha lá olha isso tudo enferrujado é mãe mas isso aí é velho que nem eu e aquilo lá tá mais bonito que o 6 e que isso aqui muito mais olha isso aqui nem planta nenhuma tudo enferrujado aqui ó tudo vazio ó o tétano tá rolando o tétano tá rolando sorto aqui então mãe o que que eu tô falando pra você pra pôr a gente pôr o melhorzinho ali aquele lá vai ficar lindo aqui vai ficar lindo e a gente troca tira esse negócio daqui vou fazer isso até já 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 vou até eu já vou até parafusar o negócio na parede lá ó vai pô vai ficar aí e fica você vai ver você vai gostar depois quando você lavar aqui vai lavar janela tudo choca a água ali vai estragar nesse não se jogar água não tem problema problema é ele tomar sol entendeu tomar sol mas jogar água ele não estraga agora se tomar sol ficar no sol aí ele vai desbotando mas jogar água não tem problema nenhum pode lavar à vontade ó olha que bonito quadrão bonito ó nossa senhora é o vovô é a vovó da predileta vem voltou agora limpeza no quintal tinha tudo isso aí de sujeito ah talvez não mas vai por aonde não tem aonde pôr tem que pedir caçamba vamos cortar aquele lugar e tal a gente está procurando a pessoa para cortar aquilo lá ai que legal pessoal vou dar uma ajeitada aqui agora tira esses vasos feios daqui põe aquele da dona regina e grampei esse daqui aqui ó nossa vai ficar muito bom aqui vai ser o nosso painel de foto vó entendeu vocês vai ver todo mundo que vai vir vai bater os olhos olha que lindo mamãe que dá risada ó não vocês não querem ser o tal vocês são o tal entendeu vocês são o tal vovô vai ficar a coisa mais linda aqui vai ser o nosso painel de foto você vai gostar você vai ver escuta o que eu estou te falando olha eu gostei desse presente obrigado viu carlos nossa obrigado mesmo vou dar uma geral aqui agora daqui a pouco eu mostro pra vocês se você falasse mais tarde ficaria melhor ah tá bom desculpa deixa eu ajeitar as coisas aqui senão vou tomar xingo já já de novo o que eu vou fazer tira aquele vaso dali ó tira aquele negócio dali tá vem 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 põe esse daqui olha que bonitinho olha que lindo rapaz fica show de bola fica muito bonito ó vai ficar muito bom vamos ver isso aí vamos vamos ajeitar isso aí rapidinho rapidinho eu já faço essa troca já já jogo esse daqui pra lá e coloca o outro e daqui a pouco o IPTV tá aqui pessoal o IPTV vai fazer uma reportagem pro vovô e com a vovó olha que top gente bacana demais né graças a Deus as coisas tá acontecendo de um jeito muito legal